E aí galera, beleza mano? Estamos aí mais um vídeo de desafios, meu irmão Eu tô demorando pra postar os desafios na rua, tá ligado? Porque é meio embaçado fazer, galera, tá ligado? Eu faço em outra cidade, meu, nem aqui na minha cidade, de fato Daí eu passo o dia inteiro fazendo e não dá pra fazer sempre, meu irmão Tô querendo postar bastante desafios na rua Que cês curte pra caralho, tô ligado, beleza? Então vamos lá para os primeiros desafios aqui de hoje, meu irmão O primeiro desafio aqui é do Guilherme Januari Esse desafio é entrar em uma loja e fingir que é atendente Mande um salve aí pra Floripa, um salve aí pra Floripa, mano Então vamos cumprir esse desafio e fingir que é atendente, meu irmão Tô aqui com o Alisson aqui, tá ligado? E Tachiba, mano, vai ser o cameraman de hoje Vai chutar eu, filmar aí, firmeza Mas é pra ter medo, mano Beleza Bora lá, galera, vê o que nós vamos aprontar aqui hoje Bora lá Olá, posso ajudar a senhora? Muita senhora, só dá uma olhadinha e escolha Sim Qualquer coisa eu te dou um alô, eu te ligo E tem umas promoção aqui que cê não tá precisando Não, eu tô pegando pratinho de bolo Olha o pratinho de bolo aqui, baratinho Acho que é três, cê lembra, um real Três? É Então, ela vai escolher aí, coisa... Tá bom Tá precisando de ajuda? Então, obrigada Tá precisando de nada não, obrigada Então, tem as coisas na promoção aqui Tá, obrigada Tá Vou fazer uma pergunta aqui, por favor Vocês estão precisando de algum vendedor aí na loja? Que possa ajudar, não, vocês? Vocês estão precisando de algum vendedor aí na loja? Você é o monstro? Você trabalha aqui? Não, eu não estou atendendo. Já? Tá, tá. Se precisarem uma coisa, falar. Depois é só me chamar, tá? Você está funcionando alguma coisa? Não. Aqui é coisa, só me chamar. Ah, a segunda pessoa vem aqui. Sabe aquelas campinhas de tanque? Qual? De pia. Sei. Vou dar uma procurada aqui. Tá. Tá frio? Tá. Acabou tanque, né? Tem lá, só tem ralinho só. Só ralinho? Não tem, só ralinho. Tem umas coisas aqui na promoção. Fica aí, sai parte. Obrigado. Aí, será que eu sirvo para ser um bom vendedor? As ideias. Próximo desafio aqui é da Milena Belo. Zoite, desafio é perguntar no açougue se tem pinto de boi. Quê? As ideias, mano. Mas vamos fazer esse desafio aqui, né mano? Bora lá, caralho. É, vocês tem pinto de boi aí, mano? Pinto de boi não? Nada parecido? Não. Mas não tem nada? Hã? Não? Beleza então, obrigado. Não tem nada. Olha o Caí que bicho tá comendo. Olha ali. Nossa senhora! É, próximo desafio aqui é do Michel Chalito. Zoite, desafia aí em um restaurante ou algo do tipo e lhe pedir quanto custa o café. E assim que a pessoa responder, você pede quanto custa o açúcar. Ela vai dizer que não custa nada. Então você diz, então me vê 5 quilos para levar. Puta, meu. Essa foi boa hein Michel? Um salve aí do Ceto. Vamos com o Cris desafio. A fé? Quero, hein? Quantos quere? Boi caro. Qual é o curo? Puro. O que é o açúcar? Só. É... Açúcar? Mas não tem açúcar? Tem. Qualquer o que é o açúcar? Qualquer desses? Mas quantos que é o açúcar? Não cobra nada. Não vai cobrar nada. Não vai cobrar nada? Não, com açúcar não. É de graça o açúcar? É, era de graça. Sério? É. Então eu vou levar 5 quilos de açúcar? Não, mas se pera pra ser de graça. A gente não vende quilos de açúcar. Não, mas, Fana, eu quero levar 5 quilos. Mas a gente não vende açúcar, a gente só vende café. Não, Fana, mas eu quero levar os 5 quilos, porque é de graça. Não, de graça é esse aqui, ó. De graça só pra usar, né? Só pra usar. Não, mas eu quero levar 5 quilos, porque é de graça. Ó, meu, esse aqui, ó, de uso galacionético. Então, aqui tem quantos grãos, Ana? Tá pressionando? Não tô zoando. Não, é de graça pra usar aqui. O açúcar, pra não estar o açúcar, o café. Mas, você disse que é de graça. Esse açúcar aqui é de graça. Cadê o dono daqui? O dono daqui só dá. Quem que é o responsável? Eu não tô brincando, porque você tá rindo. Eu também não tô brincando. O abuso de graça é esse mesmo. Eu sei, mas eu quero levar os 5 quilos. Já que é de graça. Mas, não dá pra levar. A gente dá pra temperar o café. Não, eu vou temperar o café. Eu não tô brincando, eu quero os 5 quilos. A gente não tem esse aqui, né? A gente não tem esse aqui, né? A gente não tem esse aqui, né? Não tem? Ó, tem esse aqui, ó. Esse juntando tudo dá 5 quilos. Põe na sacola, Dani. Então, quanto que tem eu vou levar, por favor? Eu vou. Então, eu paguei o café. Eu vou pagar o café. Eu não tô falando que ele paga o café. Você já falou que tinha açúcar, que ele tinha. Agora, quanto é de graça, é de graça. Mas, se for ter o açúcar, é de graça. Eu vou levar o que tem aqui. Não precisa ser os 5 quilos. Põe na sacola, por favor. Não, você vai gostar do café aqui pra levar a sacola. Bom, me arruma uma sacola. Seguir, garoto, hein? Ele é açúcar. Pode me arrumar a sacola, por favor? Não, pra levar o açúcar não pode. Não, eu vou pôr o açúcar. Só esse aqui pra mim. Só esse? É. Não é só um? Só um, é. Pode pôr pra mim, por favor? Quantos que é o... O café? Só esse que eu posso levar, então. É só um açúcar, Lúcio? Só um café. O açúcar falou que é de graça, né? E eu vou levando esse açúcar que eu não tenho em casa. Daí, aproveitar que é de graça, né? Ah, tá aproveitando de mim, que é de graça aqui. Obrigado, Lúcio. É aqui. Acho que não posso pegar a mão um pouco, né? Vai reclamar? Não tem essa com o gado, não? Não. Pode pegar. Pode? Toma, Lúcio. Põe aí pra mim. Por que você falou? Põe, por favor. Pode ter folgado, hein? Como ela faz? Tentei sanguado. Tentei. Tentei. Ae, obrigado. Já deu um tanto bom. Obrigado, Lúcio. Não passou não, viu? Até mais. Tchau. Fica comprido, galera. Não consegui 5 quilos, tá ligado? Mas deu pra pegar aqui umas 500 gramas, 1 quilo. Olha as ideias, mano. Eu ia chamar o gerente ali já, tá ligado? Olha as ideias, né? Olha o maluco filmando aqui de longe. Fica parou, mano. Tá aqui, galera. O bagulho trouxe pra casa e tudo, rapaz. Olha as ideias. A mulher precisou que eu tava passando fome, rapaz. Mandou. Olha as ideias mesmo, mano. Eu não consegui os 5 quilos, né? Aqui pelo menos tem 1 quilo, galera. Ô, mãe. Qual o que é que você pegou de um café? Da onde você assusta? Não, pode usar, velho. Tá livre, pelo menos? Espero que vocês tenham gostado dos desafios de hoje. Compartilha aí no Facebook. Mostra pros seus amigos aí. E você que não me conhece, se inscreva no meu canal aqui, ó. Tem vídeo toda semana, beleza? E o link aí pra comentar desafios, galera, tá aí na inscrição do vídeo aí. Não fica comentando em qualquer lugar, não, que eu não vou ver, entendeu? Fiu mesmo? Até mais, caralho. Bora, Caí, fico milhão. E olha o último vídeo que eu fiz aí, galera. Foi falando do dia dos namorados. Dá uma olhada aí.